A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa debateu e aprovou o projeto que institui o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. O selo é destinado a instituições públicas e privadas que desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de recursos no tratamento do câncer infanto-juvenil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, cerca de 12 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com câncer anualmente no Brasil, o que representa a média de 32 casos por dia na população infanto-juvenil. O colegiado também aprovou o projeto que institui a Semana de Conscientização sobre a Trombofilia, a ser celebrada na terceira semana do mês de janeiro. É um projeto meritório, até porque vai buscar trazer informações a respeito da trombofilia, que é uma doença que acomete muitas pessoas, inclusive que acabam parando nas filas do SUS por longo tempo. Acredito eu que todo o trabalho que for feito em termos de divulgação, em termos de conscientização da população para prevenção, é sempre muito bem-vindo. Acho que o projeto tem mérito, ele tramitou pela comissão, também pela Secretaria de Saúde que foi favorável a ele e também demais secretarias de Estado, a própria Procuradoria, não encontrou nenhum óbvio na questão jurídica. A trombofilia, na realidade, é um estado que aumenta o risco de ABC, trombose venosa e também outras complicações vasculares, aumenta o risco de dificuldade de circulação. É uma doença genética que é detectada e aí sim o problema está justamente na feitura do diagnóstico, em todos os meios para se fazer o diagnóstico.